Vamo lá, né? Vamo ver qual que é a boa. É nóis. Daqui a pouco vou mostrar a praia lá e pegar umas ondas aí, todo mundo. Bom, galera, infelizmente não deu pra filmar lá dentro, porque tem umas ondas, achei que não ia ter nada, e aí eu fiquei com medo de perder a câmera, porque eu não tenho um negócio pra morder, também não tenho nenhum negócio pra suporte pra prender na prancha, e aí eu preferi não arriscar, dar-lhe a queda com ela. É isso aí, desigual. Tonto. Dei, vamo. Tão usado, né? Pelo jeito vocês vão ver muito disso daqui, galera. Esse é meu carreirinho de casa. Tem um terrenão baldio aqui, umas 3 quadros, 4 quadros. E essa esquina aqui vai ser a rua da minha casa. Quase a rua da minha casa. E a rua da minha casa. E a rua da minha casa.